Você tem a ideia de como será a batalha final entre o bem e o mal? O Papa Francisco pode te ajudar a entender. Claro, nem tudo está na compreensão humana, mas o Pontífice pontuou algumas coisas que podem nos ajudar a preparar para o dia que virá. Não sabemos o dia nem a hora. Na homilia, durante uma missa celebrada na Gruta de Lourdes, nos Jardins do Vaticano, no dia 2 de outubro, o Santo Padre afirmou que São Miguel estará com a espada matando o demônio, matando a besta. Assim será o fim do mundo, quando ocorrerá a vitória definitiva de Deus sobre o mal, e ele estará guiando o exército de anjos nessa luta final. Em seguida, ele questionou por que as pessoas brigam. O Papa explica, então, que Deus criou tudo num estado de perfeição. Tudo é harmonioso. Tudo está em equilíbrio, mas em um equilíbrio não matemático, um equilíbrio humano. Porém, após esta harmonia, onde o homem encontra a mulher, e eles são uma só carne, algo acontece. A serpente seduz, e essa harmonia entre homem e mulher é destruída. Por inveja, a serpente, o diabo, tenta destruir toda a harmonia que existe nas relações humanas, e daí surgem tantas inimizades, tantas guerras que quebram a harmonia. Isso é obra do diabo. Eis a missão do diabo, revela o Papa. Destruir a harmonia, destruir a beleza que Deus fez para nós. E é por isso que Jesus veio, para dar sua vida, para resolver este problema, e para vencer o diabo na cruz. Quantas vezes temos ansiedades, problemas, perdemos o equilíbrio, perdemos a paz, perdemos a harmonia? Pergunta o Santo Padre. Quantas vezes as pessoas gritam umas com as outras? Nós gritamos, e a paz se perde. As pessoas não ouvem, as outras, e a paz se perde. Quem sempre faz tudo isso? O diabo. As guerras são obra do diabo, não tenho medo de dizer isso. Talvez alguém diga. Mas isto, Padre, é um muito antiquado. Não é a verdade, é a verdade. Não é moderna nem antiquada, é a verdade. O inimigo da natureza humana, esse é o diabo. Por quê? Por causa da inveja. A Bíblia diz que com o diabo a inveja entrou no mundo, destruindo-nos, separando-nos uns dos outros. Para nos defender, Deus nos deu os anjos que nos acompanham. E o chefe dos anjos é São Miguel. Ele é aquele que combate a última batalha contra o diabo. Relata no livro do Apocalipse. E convida os fiéis a pedirem a intercessão do poderoso arcanjo. Não podemos esquecer de rezar a ele. E também a esse exército de anjos que tem um chefe valente, que é São Miguel. Em nossa luta de cada dia, todos os dias devemos lutar. Porque hoje não é fácil viver. A vida cristã não é fácil. Sempre há dificuldades. Por fim, o Papa Francisco rezou a São Miguel, para que vença sempre o diabo, que é a causa das divisões, o que semeia a inveja. São Miguel Arcanjo defendei-nos no combate. Mas da primeira batalha para quem nunca temos, parece-lo deixa-me fazer, parece-lo que éfilm. Assim勝раçãoforma. Tira a terra a outra batalha para o ap条a de cada Быle. Eli, pois, está aí. Até aqui. Até aqui.